O aumento da competitividade do Brasil no mercado internacional em meio à desvalorização do real e o maior consumo interno de grãos para alimentação animal devem estimular o plantio de milho e soja na safra 2020-2021, iniciada em julho. Segundo a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento, as duas commodities devem registrar recordes de produção. A soja, com mais de 133 milhões de toneladas. Aí um aumento de 7,3% em relação à safra passada. E o milho, com 113 milhões de toneladas, 12% a mais. Realmente a expectativa é que seja uma safra acima do normal, comparando com outros períodos, com anos anteriores. E a expectativa é que realmente o clima permita e que dê uma super safra, que o produtor consiga obter um bom resultado. O seu Celso é um destes produtores. Ele conta que voltou a plantar milho no ano passado, depois de ficar 10 anos sem semear o cereal. Começou pelo arroz, desistiu quando o grão desvalorizou. Foi para a soja, trigo, aveia e outras culturas. São 600 hectares ao todo. E de milho nesta safra, 35. Vocês podem ver a distribuição aí, é uma velocidade de plantio, uma plantadeira simples, comum. Uma velocidade de 3, 4 por hora. E aí teve um nascimento aí quase perfeito, né? E aí a adubação também bem planejada, né? 70% das lavouras de milho de Cachoeira do Sul estão do tamanho destas plantas aqui. Mas muitos fatores serão determinantes para uma boa produção. É que o milho é uma cultura super exigente e precisa terra vermelha, certo? As áreas, geralmente, o produtor ele bota na rotação, mas ele dá uma preferência. Milho não tolera a área de muita areia. Área úmida, né? Nossas várzeas, dando exemplo, fica mais complicado. Milho é uma cultura aí de alto investimento. A previsão já está se confirmando, laninha, né? E a previsão para novembro e dezembro é um pouquinho, digamos, abaixo da média dos outros anos. Isso aí preocupa um pouco a gente. Mas pegando umas duas chuvas boas em novembro e uma chuva boa em dezembro, ele consegue escapar. Ano passado, um exemplo, né? Com toda aquela seca, começou a faltar chuva em dezembro e mesmo assim a gente, claro, tivemos quebra em produtividade. Mas ainda assim, aqui na região mesmo, os produtores conseguiram colher 120, 130 sacos. Segundo a Conab, a área de milho no Brasil deve atingir quase 20 milhões de hectares, avanço de 7% em relação ao ano passado. Em Cachoeira do Sul, a estimativa da Emater também aponta aumento. Serão ocupados nesta safra 5 mil hectares e meio, praticamente o dobro do ano passado, quando 3 mil hectares de milho foram colhidos. Com o milho silagem, serão 1.300 hectares, 62% a mais que na safra passada, quando 800 hectares foram colhidos. O milho veio num preço elevado desde o começo do ano e o produtor, o que aconteceu? Como hoje a rentabilidade da propriedade estava apenas numa cultura, e essa cultura foi muito afetada pela estiagem do ano passado, teve bastante produtores que optaram pela diversificação da propriedade utilizando milho ou trigo. Foi exatamente o que fez o seu Celso. O produtor que falou da distribuição das sementes e da boa adubação. Então a gente começa lá em abril o planejamento. Então essa área aqui vocês podem ver, tem pouca cobertura por cima do solo, devido ao quê? Nós estava vindo de uma estiagem severa, que então na época não se deu para a gente fazer uma palhada como se deve, devido ao solo muito seco. Então a gente fez conforme deu, com a palhada da própria soja que sobrou. Neste planejamento e organização da rotação de culturas, ele contou com a ajuda do técnico agrícola. O produtor antigamente plantava milho pensando só na questão econômica, preço de mercado. Tá bom o preço, vou plantar milho. O ano tá ruim o preço, não vou plantar milho. Hoje em dia já pensa diferente. Pensa na rotação por quê? Além do preço, lógico, vai pensar na rotação. A gente consegue botar numa cultura de verão, uma espécie totalmente diferente da soja. A gente consegue quebrar o ciclo de alguns patógenos, quase todos. Então quando botar a soja no ano subsequente, a gente vai ter bem menos pressão de doenças, principalmente fungos de solo. Consegue quebrar o ciclo de algumas pragas, insetos. Outra coisa também muito importante, sobre as plantas daninhas de difícil controle, que a gente tem em todas as regiões hoje em Cachoeira. Então com o milho a gente tem um leque muito grande de herbicidas. Então a gente pode rotacionar esses herbicidas e conseguir um controle bem efetivo nas plantas daninhas, pra quebrar com o ciclo delas naquela área e pros próximos anos menos pressão dessas plantas. Então aqui dá um exemplo, a gente não usou glifosato nesse milho, e a gente tem uma lavoura limpa, e isso aqui quando colher ele e plantar soja em janeiro vai ser super tranquilo. Em janeiro, quando o milho for colhido, entra a soja. Tudo planejado e sempre levando em consideração o clima. Já temos uma previsão de falta de chuva de novo, e aí lá no verão não tem outra cultura que resista a falta de água igual a soja. O ano passado eu plantei dia 5 de janeiro, e deu duas chuvinhas de 12 milímetros e ainda colhi 12 por hectare de soja. Safrinha, né?